Porque é muito diferente o português de Portugal com o português do Brasil, já mudou muito. Ela tá tentando explicar que ela achou, quando ela fez o vídeo tentando falar português, ela tava mirando na audiência de Portugal, ela não sabia que ele tava falando. Ah, entendi! Você tava achando que o pessoal de Portugal ia assistir. E aí você atingiu o Brasil de cara. E aí? Você começou a receber umas mensagens? Sim, então eu postei o vídeo, é dois meses, só tranquilo, mas as pessoas gostam. E um dia eu acordei com muitos inscritos. É um choque, pânico. É, entrou em choque. O que aconteceu? Sim, eu vi no Facebook uma meme. Tem um meme seu? Como que era? A gringa tentando falar português. Um milhão de views. Agora tem, eu acho, 23, 24. Milhões? O pessoal recortou seu vídeo com a gringa tentando falar português. Só isso! E o que você tentava falar? Você lembra, naquela época, o que eram as palavras? Sim, eu lembro. Oi, como você está? Tipo, como você está? E também... Parabéns. Sei. Também... Cantando parabéns ou dando parabéns só? Dando parabéns, sim. Então, pessoas gostam. Gosta, porque uma pessoa de outra língua tentando falar português é muito legal. Você acha? É, sabe por quê? Porque português é uma língua que só fala aqui, em Portugal, em Açores, é pouca gente que fala português. Não é que nem espanhol, que... Pô, metade, sei lá... Outro lado da... Toda América Latina fala, né? É verdade. A gente está isolado. É verdade. Está muito isolado. Então, quando alguém se interessa em falar português, que é uma língua bonita, mas é muito difícil, né? É muito difícil. Eu não sei todo. É muito difícil como... Conjuga verbo, né? Juga verbo? Conjugar. Sim. Eu estou... Eu vou... Você vai... Ele vai... Nós vamos... Eu fui... Olha que... É complicado. É muito complicado. Mas eu não... Eu tento... Eu estou estudando, mas eu só falo, porque... Vai falando, né? Sim, vai falando. Da mesma forma mesmo, né? Se você ficar aqui... Você está quatro dias só. Se você ficar aqui um mês... Sim, sim, sim. Você fala melhor do que o Lenny aqui. É parte mais difícil da portuguesa. Vocês têm... Vocês têm muitas gírias. Muitos sotaques. Rio Grande do Sul do gaúcho. Eu não entendo nada. É outra coisa, né? Você entende gaúcho? Como que é? Barbaridade, tia. Vai pegar... Tu vai lá, é. Tu vai lá, é. Que isso? É. Que isso? Ih, nordestino. Mas, rapaz, as coisas... Vai juntando a palavra. É... Mineirinho, mineirinho. Fui ali pertinho. Fui lá pertinho. Em vez de pertinho, é pertinho. Pertinho. Que fofo. Pão de queijo. Em vez de pão de queijo, é pão de queijo. Cafézinho. 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 Sotaque, como seria? Não, mas eu posso mostrar a minha sotaque. Tem uma sotaque muito forte também. Como que é? Então, normalmente, em Holanda, a gente fala Rudmorgen. Tipo, bom dia. Rud... Rudmorgen. Rudmorgen. Não, não é... É. Rudmorgen. Rudmorgen. Eu acho... Eu vou... Eu... 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 Não... É... Não, é... Uma... 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 Um exemplo bom. É... Como que é? Você está bonita. Ah, é muito... Je ben moi. É normal. I ben moi. O normal é... I... Como que é? Je ben moi. Je ben moi. I ben moi. Esse é o sotaque? Aham. E do norte seria como? Mais ou menos. É bem diferente mesmo? É bem diferente. Eu não entendi. Caramba. Nesse sentido? Eu acho que é uma língua. Eu acho que é uma língua. Uma língua diferente. Será que é influência de outra língua? De outro país, perto? Não é outro país, mas eu acho... A gente chama Frizz. Frizz. É uma língua. Eu acho que é uma língua. Tá. Não? Eu acho que é um dialeto. Um dialeto, talvez. Não, eu... Frizz? Frizz. Eu não sei, porque... Eu fui pra lá e... Eu listen to the radio. Ouvindo rádio. Eu não entendi. Sério? Eu não entendi.